Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou Dan Robson, se não mais nada, deixe seu likezinho, seu joinha, se inscreve no canal Eu tô, rapaz, pense no computador que eu tô brigando, é esse aqui Bom, não sei, eu não tô conseguindo fazer live, tá difícil porque o micro tá desligando e não sei quanto ele fica ligado Então enquanto eu não arrumar aqui eu vou dar uma pausa na live, tá gente Eu acho que vai ficar umas 3 semanas sem fazer live Provavelmente a gente só vai fazer live só a partir de novembro agora, gente Porque tá muito osso, tá, mas tá uma briga, uma briga que tá feia, rapaz Até comprar uma placa mãe decente Bom, seguinte gente, aproveitando aqui, ó Tem duas coisas pra indicar pra vocês, tá Tem um alerta, que vai demorar aí 23 horas, tá, acho que são 24 horas Que esse alertinho aqui, quer ver, ó Ó, tá vendo, foi uma umbra, tá gente, aproveita, tá Aproveita que isso aqui é muito raro vir, beleza E a outra dica que eu não sei quando vai expirar, mas também vai ser bom pra você Vai ser pegar uma parede de cores, tá Vamos vir aqui, ó Vou colocar cores Acho que é mais fácil aparecer cores aqui, ó Tá, vamos ver qual que é, é uma vermelha Não é, ó, tá vendo, ó Não é essa aqui, não Ok, tá vendo, ó Essa parede de cores aqui, tá vendo, gente, ó Custa um crédito, não é nada Então vamos comprar aqui, tá, aproveita, tá E deixa o seu like, seu joinha, esse vai ser um vídeo muito curto Porque infelizmente eu não sei o quanto tempo que eu vou poder jogar, tá E vou até, se você quiser vir aqui, ó Aproveitar que o vídeo vai ser bem curtinho É o seguinte, é uma missãozinha, tá É uma missão de defesa na lua A cratera vai caindo, tá Então é o seguinte Rapaz, esse computador tá, tá, beleza Vamos lá O que eu tenho que fazer, gente Faz aqui uma Põe uma culpa ou uma cora mesmo, tá Aproveitar que tem a buildzinha da cora aqui Entrou a minha conta baby, né É uma conta mais simples Nossa, o jogo tá alto ainda Bom, farmácia de chicote E vou deixar aqui a arma, essa arma aqui, ó Tá, vou copiar um pouquinho essa arma aqui Se eu baixar o áudio aqui O pessoal tá reclamando do áudio do jogo e tava alto Deixa eu ver aqui Olha, é 30% Volume, ah tá, volume da ordens Volume de mais aliados E notificações do chat Também aqui, ó Deixa eu deixar tudo contido Por isso tava alto demais Vou deixar aqui, ó 30% Deixa eu dar um 30% Porque assim fica suave pra gravar Beleza Não vai ter aquele barulho enorme Confirmar Pronto, tá Vou fazer uma missão de defesa Eu vou fazer só o comecinho aqui E aproveita, gente Que essa forma aqui E eu não sei se eu vou conseguir pegar, né Porque se o micro travar Tá, beleza Tá, vamos lá Tá vendo Aqui, ó Não esquece esse evento aqui É uma missão de defesa São Vamos ver quantos levels são E o E gente Isso acontece também Não é Não vem pronta, tá É só o diagrama Então Mas é muito bom Porque assim A forma umbra Eu Eu aconselho você usar só nos Nos personagens, tá Nos airframes Não vai usar a forma umbra em armas Porque assim A arma pode ser nerfada Pode ser mudada E é muito mais útil você usar A forma umbra Nos personagens, tá Gente Muito melhor Muito mais útil, tá Bom, deixa eu só ver como tá aqui Se é isso mesmo Vocês vão ver Aproveita e pegar a paletinha de cores Que é legal Que vai ser muito útil pra vocês Porque assim Você viu, né A média de cada paletinha de cores É 65 platina, tá gente Bom, pro vídeo não estender muito São quantas horas aqui São 15 horas A gente tá aqui com o Asarin O Shaku e o Asarin Beleza gente Então vou ficar por aqui Porque eu espero que Que eu volte a fazer as lives Assim que eu tiver com o computador melhor, tá Porque eu tentei fazer lives esses dias Liguei a live Aí o micro desligou Aí Eu tô com um curto na placa mãe, entendeu Então Pra antes não ficar com uma live assim Sem ter noção de ficar Então vou dar uma pausa aí Nas lives Infelizmente Não fique triste Assim que eu tiver com o computador Com a placa mãe melhor Que a minha tá bichada Eu volto a fazer live, tá Vou tentar fazer os vídeos Eu tenho outro computador lá No meu sucatão E se por acaso Ficar com a qualidade um pouquinho inferior Eu vou tentar gravar algumas coisinhas lá Tá bom gente Mas deixa o like no vídeo assim E vamos rezar pra gente ter um vídeo Um computador melhor Quem sabe a gente chega lá Falou pessoal Um abração pra todo mundo aí E valeu E obrigado hein É Mas vamos tentar Falou pessoal Pega a paletina de cores E pega a forma umbra Falou Um abração E valeu E aproveitando gente Tá A gente vai mostrar também pra vocês aqui ó Será que agradecer o pessoal Que tá ajudando o canal né Já que tamo aqui ó A gente tem aqui um bom pessoal Que tá ajudando o canal pra caramba Tá ajudando bastante Nem imagina quanto Aqui ó Cadê Cadê Elementos Aqui ó Vamos mostrar aqui ó Tá Então você tá sempre dando força aqui ó Tá Um abração pra todo mundo aí E Opa Valeu pessoal Antes que nós Temos um micro-trave Ou vai explodir aqui Se pegar fogo Alguma coisa Rapaz Sou comigo até aberto Só tem ideia Que a coisa tá que dá Valeu pessoal Um abração pra todo mundo aí Valeu Até Até Só Deus sabe quando Até aí A live A gente vai dar uma pausa Porque não dá Tá fácil não Valeu pessoal Um abração aí E se cuida Tchau 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 Tchau